OI PESSOAL ANTES DE ASSISTIR O SUPER 11 NÃO SE ESQUESÇÃO DE ACENDER AS LUZES E NÃO FIQUEM MUITO PERTO DA TELEVISÃO Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês a quinta temporada do duelo dos inscritos do Inazuma em Level Go Strike 2013 Vamos continuar nossas quartas de finais, esse aqui é o segundo jogo das quartas de finais, isso mesmo, só lembrando aquele super ultra mega inscrito Já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito seja muito bem vindo ao meu canal, se inscreva, dá aquela forcinha menos de 10 segundos Quando você se inscreve e dá um like, clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos e compartilha também os vídeos pra dar aquela força Lembrando que o horário dos vídeos do canal mudou, agora é todos meio dia, o horário do vídeo agora é meio dia rapaziada Os vídeos do canal saem a meio dia todas, segunda, quartas e sábado, beleza? Então sem mais de longa, vamos para esse segundo jogo das quartas de finais e vamos apresentar os times que iremos jogar hoje E hoje rapaziada eu vou jogar com o time do inscrito Eric Henrique, o nome desse time aqui é Agenda do Genda E ele vem com Genda no gol, Tsunami, Sakuma e Kazemaru na defesa No meio de campo ele tem Shura, Shijami, Kurosaki e Asta E no ataque ele tem Kibane, Tayan e Endokeno Então esse aqui é o time do Eric Henrique, o nome desse time aqui é Agenda do Genda E aí vamos jogar contra o time do inscrito Leo Kauan O nome desse time aqui é Ikihox FC Ele vem com Zagomel no gol De Ebu, Buda e Kazemaru na defesa No meio de campo ele tem Hiroto, Kido, Sakuma e Fubuki E no ataque ele tem Fudo, Goenge e Toramaru Então esse aqui é o time do Leo Kauan E o nome desse time aqui é Ikihox FC Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão de verdade E sem mais delongas já vamos aqui para a partida Vamos ver aqui como que tá aqui tudo, se tá tudo certo Ok, tudo certo Tudo aleatório, tudo certinho, vamos que vamos Vamos que vamos rapaziada Deixa aí no comentário que vocês estão achando desse campeonato Essa quinta temporada tá bem legal Lembrando que depois das quartas de finais Temos a semifinal e a grande final vai ser jogo de de volta Os dois times vai ser jogo de de volta Na grande final Sem mais delongas já vamos começar aqui Não esqueça do like rapaziada para dar forte O canal tá muito fraco de visualização Muito fraco de tudo velho Então peço a força de vocês velho Vamos lá O YouTube não tá dando um boi pro canal velho Simplesmente o YouTube tá acabando com o nosso canal velho Mas ainda tem esperança Ainda tem esperança Tá louco Nossa, já dei no meio aqui porque é pequeno Ai ai Boa Ai 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 Ah, toquei errado velho Tá louco, toquei errado de novo Toma velho Sai, sai de perto dele Sai de perto Ah velho, ele me pegou Beleza, ele veio com o Snow Angel aqui Vai passar pelo Sakuma não Boa Agora não vai pro ataque Vamos time, vamos time Vamos pro ataque meu time Vamos Ah velho, eu tô de brinquedo com o MyFace Ai 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 Deu ruim, deu ruim, deu ruim Boa Asterisk Rock Asterisk Rock Boa O J tem quem, o A está aqui pra ajudar a gente né velho Vamos time, vamos time, vamos Caramba, os caras não querem que eu chute Puta e alguém é minha pau velho Ai 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 ai, alguém alguém Boa O jogo tá truncado no meio de campo velho Tá difícil Caramba mano, vai 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 Agora Boa Vai carregar o chute não Vai carregar o piglins imperial de três não meu parceiro Oh louco Endokeno Cadê você meu amigo Vamos Endokeno Vamos abrir o plano Oh louco velho Tá difícil com o meio de campo O meio de campo aqui tá difícil Difícil de vir Rapaziada Não vai não Não vai não Sem pudim Sem pudim Ah velho Tá impedido mano Velho Tá tenso o jogo aqui velho Complicado hein mano Vou dar no meio Boa Boa Ah velho Rapaziada que jogo tem isso velho Que jogo tem Ninguém conseguiu chutar no gol ainda Nem meu time Nem o outro time ainda conseguiu chutar no gol velho Boa Pera a gente tá o que 21 do primeiro tempo Ninguém ainda conseguiu chutar no gol mano Vocês veem como tá complicado Talvez agora Vamos Endokeno Canhão divino Alta voltagem E o primeiro chute da partida E a bola vai sobrando Ai deu ruim Coisa ruim alguém com o DP Alguém com o DP Alguém com o SAKUMA Boa velho A defesa é muito boa desse time velho A defesa é muito boa do time mano Muito boa mesmo velho O louco Vamos time Vamos time Vamos comigo time Vamos comigo time Ah velho Para mano Kilo Slider Kilo Slider Toma lá da cá Fih Aqui é assim Eu vou disputar O Hiroto ganho a disputa O Hiroto ganho a disputa velho Feio da mãe O Hiroto ganhou a disputa velho Goi O Hiroto ganhou a disputa velho determin tracked dum Veja Welcome Let's go Boa Vamos Asta Tá Olha o louco Euer All this Let's go 3 E tá isso aqui velho Go 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 Lá vem! Lá vem! Chute do Tigre! Vou usar level 2 só pra... só pra garantir. Bloca Destruidora! Boa! Defendemos com a Bloca Destruidora e vamos partir com o ataque. E acaba o primeiro tempo. O jogo segue 0x0. O jogo difícil, o jogo complicado, o jogo tenso, velho. O jogo tá difícil, rapaziada. Mano, o Made Cup e a zaga dos dois times estão muito boas, velho. Só saiu dois chutes pro gol nesse primeiro tempo. E pra cada lado, velho. Tá certo? Se ainda não dê um like, rapaziada, eu peço que dê aquele like lá pra ajudar. Ajuda muito, vocês não sabem o quanto, velho. Compartilha aí também. Vamos pro ataque, velho. E agora? Boa! 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 Essa técnica é muito legal, velho. Boa! Boa! Essa técnica é muito legal, mano. Arma de elérgica! E é gol! Para a agenda do Genda do Eric Henrique Zero para a esquerda Do Leo Kawan A um minuto do segundo tempo Abre o placar e a gente sai na frente Boa Agora deu ruim Vai Sakuma Não deu Deu ruim O nascimento Vamos lá Vamos lá Presas bestiais E é gol E para a partida Um para a agenda do Genda do Eric Henrique Um para o Eric Henrique do Leo Kawan Aos três do segundo tempo Velho que tem isso, mano Vamos, vamos, vamos Ai, ai, ai Eu vou digitar Impacto glacial Vamos colocar pressão nos lagomel, velho Esquita a gente E é gol Dois Para a agenda do Genda do Eric Henrique Um para o QHFC do Leo Kawan Aos cinco do segundo tempo Os gols resolveram sair do segundo tempo, velho Vamos, Asta Vamos, Asta É nossa vez Olé, olé Ai, 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 ai Sabia que ia dar merda? Mezamari da Dimension Storm Boa Caramba, mano Defendeu, velho E eu dou no meio Ai, apertei o botão errado Mas vou dar no meio assim mesmo Boa Caramba, velho Ai, 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 ai Vai em cima, velho Aqui, ó Pega nóis Pega nóis Zona estendida Zona estendida Alta voltagem Defendeu E o jogo segue E tem isso Complicadíssimo Dois a um ainda, velho Mano, que jogo bom, velho Ai, deu ruim Antes do meio de canto, velho Tá muito longe, mano Eu vou usar level 2, mano Bloca destruidora Boa, Genda Defendeu, mano Ai, ai Ai, deu ruim Deu ruim Boa Essa técnica é muito legal, velho É muito Naruto da vida As técnicas do Kazimaru, né, velho Vamos, Engokeno Pega nóis Pega nóis Ganhão divino Ai, velho Vai diminuir a potência do meu chute Mas eu vou emendar Aê Essa técnica é muito legal, velho Eu gosto muito dessa técnica Deixa no comentário o nome para o canhão divino E essa técnica do Tayan aí, velho É gol Que poder esmagador 3 para a agenda do Tenda do Eric Cameraman 1 para o Ikihoshi FC do Leo Kawan Aos 15 do segundo tempo O jogo segue 3 a 1 Meu Deus, que jogo bom, velho Mano, essa técnica do Tayan é muito legal, velho Vem da Vau Eterno Vem da Vau Eterno, velho Vou usar Broca Destruidora, velho Boa Mano, o Genda está defendendo praticamente tudo aqui, velho O Genda é muito bom Vamos, Sakuma Vamos, Sakuma Vamos mostrar que você também é bom no ataque, velho Fico em Zipere Aizun Eita, CTP E é gol 4 para a agenda do Tenda do Eric Henrique 1 para o Ikihoshi FC do Leo Kawan 4 a 1, velho O jogo está bom demais Toma Aí, aí, pega a bola, pega a bola Pega Oh, meu Deus do céu Eu até falo que eu peguei essa bola Boa Caramba Vai, ô, louco Ah, ele está CTP Fico no goleiro, ele também está CTP Eu tenho que ficar muito esperto com isso daí, velho Ai, eu estou CTP com ele Ah, louco, time Ajuda nós, time Vai, 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 vai Ele está CTP, mano Vai Aqui, olha Boa Boa, boa Vamos, Aça Pega a bola Tempestade Dimensional Ajudar o Vexo volta a voltagem Ajudar o Vexo volta a voltagem Pillar Slider Nossa, o cara voltou o jogo todinho pra nós aqui Muito obrigado Dá pra poder pegar ele pela madrugada? Ae, muito obrigado, tá? Boa Passagem do céu Ah não, é furacão branco, né? Ai, vamos emendar, velho, vamos emendar Deixa no comentário mais um nome pra essa outra técnica combinada, velho O furacão branco e essa técnica do Taian, velho Chegou! 5 para a agenda do Gain do Eric Henrique 1 para o Chihot FC do Léo K1 5x1, velho Deixa no comentário o nome pra essa técnica combinada Furacão branco E essa técnica do Taian aqui em português Eu não lembro o nome dela, velho Vocês já me falaram uma vez, só que eu não lembro não, mano Na moral Vamos, Tsunami! Vamos entrar na partida também, Tsunami Surve Stellar E é gol! 6 para a agenda do Gain do Eric Henrique Para o Chihot FC do Léo K1 Aos 30 do segundo tempo, tá pra acabar a partida Assista até o final, porque a pergunta secreta é no final, velho Até o final, eu já dou no meio Eita, já deu ruim E acabou! E acaba essa partida Meus parabéns aos dois times Meus parabéns pra você, né O Tsunami que o seu Ikihot FC Seu time é guerreiro, é muito bom Mas infelizmente hoje não deu E um parabéns especial pra você Eric Henrique com sua agenda do Gain daqui Ganhou a partida e se classificou para as semifinais Muito obrigado por tudo Bastante like, bastante comentário Clica no sininho pra receber notificação de vídeos novos Compartilha o vídeo, rapaziada Que tem um botãozinho de compartilhar Vocês também podem pegar o link do canal e colar nas redes sociais E pedir pros amigos se inscreverem Que ajuda bastante, rapaziada E a pergunta secreta de hoje é... Tananana Quem foi o vice-campeão da quarta temporada do Duelo dos Escritos? Quem foi o vice-campeão da quarta temporada do Duelo dos Escritos? Deixa aí nos comentários que eu vou dar coraçãozinho E vou responder todos vocês Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Até o próximo jogo Lembrando que esse foi o segundo jogo das quartas de finais Da quinta temporada do Duelo dos Escritos Fui!